O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal autoriza mais cinco presos do processo do Mensalão a trabalhar fora da cadeia. São eles o ex-tesoureiro do PT, Delubio Soares, os ex-deputados federais, Valdemar Costa Neto, Pedro Correia e Bispo Rodrigues e o ex-tesoureiro do extinto PL, Jacinto Lamas. Ontem o plenário já havia liberado para trabalho externo o ex-ministro da Casa Civil, José de Seu. Já os recursos do ex-deputado Romeu Queiroz e do advogado Rogério Tolentino foram negados pelo STF.